Se você puder até explicar a diferença entre o ONG e o Empreendimento Social, acho que pra gente deixar registrado qual é essa diferença pra galera que tá assistindo, porque Empreendimento Social é uma empresa que tem um cunho social, mas é uma empresa, tem lucro, tudo normal. Sim. E o ONG? Não, assim, na verdade é o seguinte, pra ver a minha nomenclatura, tá? Não tem nada escrito em pedra, né? Empreendimento Social seria a ONG, ou seja, o terceiro setor e o setor dois e meio, né? O setor dois e meio seriam os negócios de impacto, os negócios sociais. Mas Empreendimento Social pode ser os dois, né? Criei uma ONG, criei uma creche, né? Criei uma biblioteca pública, sabe? Um clube do livro, vamos supor. Uma cinemateca, isso é um empreendimento social, né? Você tá cedendo, você tá democratizando, né? Livros, cultura, enfim, serviços sociais, isso é empreendimento social, né? Ou, se não, como um negócio de impacto mesmo, né? Como o meu negócio, como, por exemplo, a coletanda. A coletanda, gente, eu amo esse negócio de um colega, assim. Eu conheci eles quando estavam começando também, enfim. E eles cresceram a beça e é muito bacana, porque eles são o primeiro banco verde, né? Do mundo, do Brasil, não sei como é que é. Mas do Brasil, com certeza. Que é o seguinte, eles colocam, né? Contenedores pra você despejar o lixo, mas de maneira separada. Recicláveis. Recicláveis, ou resíduos sólidos, né? Lixo é foda de falar. Não, vamos lá. Resíduos sólidos. E aí, a maneira... Ah, não pode falar lixo? Eu acho que não é. Politicamente correto, não. Não é certo, gente. Não falem como eu, não errem. É, não é. Não pode falar resíduo sólido. Resíduo sólido, porque senão você já coloca... Já deixa negativo. Negativo, uma palavra que denigre. Olha só. Entendeu? Então, não é. Você pega os resíduos sólidos e despeja, né? De descarta no lugar correto. E aí, você recebe um dinheiro por aquilo. Entendeu? Ou seja, isso é um negócio de impacto. Entendeu também? Ou seja, qualquer negócio, né? Que você tá gerando renda através do seu business, isso é um negócio de impacto, né? E eu sou apaixonada por esse tipo de iniciativa. Eu acho que o Brasil precisa, né? Que empreendedores, né? Olhem mais esse tipo de business. Porque a gente tem uma desigualdade social muito grande aqui. Até na Folha de São Paulo, domingo, a capa... Foi, né? Que os entregáveis, recebíveis de educação foram capitaneados muito mais pela classe A e B do que pela classe C e D. Ou seja, investimento e educação foram mais, enfim... Voltados para a classe A e B? Não, foram mais capturados. A pesquisa usou a palavra capturados. Ou seja, quem estudou, ou seja, a classe A e B estudou a mesma coisa que estudou a CDE. Mas quem teve aumento de salário, quem conseguiu capturar mais ganhos devido ao investimento e educação foi a classe A e B. Capitalizar. É, capitalizar foi a classe A e B, não a CDE. Que mais precisava, né, minha gente? É, que mais precisava. Mas a gente tem essa questão da desigualdade estrutural no Brasil, entendeu? Que toda vez que a classe C chega mais perto da classe A e B, o povo não queriam, sabe? E aí dá um jeito da classe C baixar ou senão de não chegar, sabe? Dizendo a classe A e B. E aí dá um jeito.